Olá pessoal, participantes do 14º Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. Eu me chamo Jaida Carvalho, sou mestre doutora em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, também sou especialista em atendimento educacional especializado em língua brasileira de sinais, sou professora de Educação Básica há 25 anos na Educação Pública, trabalho na Educação Pública. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho, que nós mandamos para o eixo 2, Educação e Inclusão. Nos reuni juntamente com o meu colega José Batista de Souza, que é mestre em Letras, também pela Universidade Federal de Sergipe, e com o Tainá do Santos Carvalho, que é graduanda em Pedagogia pela Universidade do Nordeste da Bahia. Também sou membro do grupo de pesquisa Movimentos Sociais da Universidade Federal de Sergipe. O nosso trabalho tem como tema a inclusão do surdo no sistema regular de ensino no Brasil. Nós sabemos que a história da educação do surdo no Brasil teve início com a criação do Instituto Imperial de Surdo Mudos, no Rio de Janeiro, em 1857. Essa educação ganhou mais ênfase a partir da promulgação da Constituição de 88, que assegurou a educação como o direito de todos. E, posteriormente, na LDB, que vem assegurar a educação da pessoa com deficiência, o direito à educação pública e, preferencialmente, na rede regular de ensino. E, mais especificamente, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que visa a inclusão social e a cidadania das pessoas com deficiência. Atualmente, a gente tem percebido que a inclusão, que a exclusão do sujeito com deficiência é notória em toda a sociedade. Quando se trata do contexto escolar, esse fato se torna ainda mais evidente, visto que os pais dos alunos com algum tipo de deficiência enfrentam muitas dificuldades em encontrar vagas para matricular os seus filhos nas escolas públicas, uma vez que a escola não se sente preparada, muitas vezes, para receber esses alunos e, quando esses pais encontram as vagas, ainda permanece com alguns obstáculos, permanece convivendo diariamente com diversos problemas, como, muitas vezes, a falta de preparação dos profissionais, dos professores, para receber os alunos, às vezes, a exclusão dos próprios colegas da classe, que isola o aluno ali no canto, e até o mesmo professor coloca o aluno lá no canto e finge que ele não está na sala de aula, simplesmente ocupando ali um espaço. Falta, às vezes, a sensibilidade também da escola de acolher esse aluno e entender que ele precisa apenas que se trabalhe com ele de forma diferenciada, que respeite suas limitações, mas que também estimule as suas potencialidades, porque nós sabemos que o aluno especial tem, sim, potencialidade, porque ele é um ser humano e ele tem as suas dificuldades, mas ele também tem as suas potencialidades. Quando nos referem da aula no surdo, essa inclusão se torna ainda mais difícil, porque nós sabemos a dificuldade que a rede pública tem em ter um professor bilíngue, é muito carente a nossa educação de professor bilíngue, e a maioria das escolas não tem, o professor não conhece a língua brasileira de sinais, que é a língua materna do surdo, a língua portuguesa é a segunda língua, a libras é a língua materna dos surdos, e nós temos uma deficiência muito grande nas nossas escolas desse tipo de profissional, que seja bilíngue, então eles precisam de um intérprete na sala para auxiliá-los no trabalho com o surdo, e às vezes não tem, e aí se torna ainda mais difícil a comunicação, tanto do professor com o aluno, quanto do aluno com os próprios colegas. E foi partindo desse pressuposto de que a exclusão e vivenciada cotidianamente pelos alunos surdos, tanto no contexto social quanto escolar, e tendo em vista que a escola é uma instituição que está a serviço da sociedade e que deveria acolher esses alunos, muitas vezes nega, contribui para a negação do direito social dessas pessoas, direitos que já foram negados durante grande parte da sua vida, então esse fato que pode comprometer com o processo de construção da sua cidadania. Portanto, esse trabalho tem como objetivo refletir acerca do processo de inserção do surdo no sistema regular de ensino, como é que está se materializando a inserção desse surdo no nosso sistema escolar, utilizamos como metodologia os estudos bibliográficos, nos debruçamos em várias pesquisas feitas pela professora Tereza Montoar, feita pela professora Cláudia Grumes, dentre outros pesquisadores, além dos textos de ordenamento legal, das leis, decretos, pareceres. Esse trabalho está dividido em quatro sessões, onde nós temos primeiro a introdução, onde nós vamos fazer todo o apanhado da educação do surdo, vamos trazer nossos objetivos, a problemática, nossos questionamentos, a metodologia do nosso trabalho. Na sessão 1, nós vamos discutir um pouco a inclusão do aluno surdo no sistema, no ensino regular, as dificuldades que os pais enfrentam, que a escola enfrenta, e também quais são os avanços que já se aconteceu, que já se conseguiu avançar. Na sessão 2, nós vamos discutir um pouquinho sobre a avaliação do surdo na sala de aula, na rede regular de ensino, visto que é necessário que haja adaptação na avaliação, não só na avaliação, como nas atividades como um todo, que a sua maneira de avaliar seja diferenciada. Então, nós trazemos um pouco essa temática. E na sessão 3, nós falamos um pouquinho também sobre o trabalho do professor com o aluno surdo, como é um pouco das orientações, como ele pode se prosseguir com o seu trabalho, atendendo ao aluno surdo, a especificidade dele, respeitando as singularidades, e podendo até contar, no caso de necessidade, com o professor do atendimento educacional especializado. E depois nós trazemos algumas conclusões. Então, diante de tudo isso, o que foi que nós percebemos? O que é que nós trazemos como considerações finais desses estudos, desse trabalho? Podemos observar que as condições necessárias para assegurar o ensino de qualidade é um dos grandes desafios da escola, porém, quando se refere ao contexto da educação do surdo, essa tarefa se torna ainda mais difícil, visto que a escola, como um todo, sempre segregou esse direito e romper com esse paradigma exige um esforço muito grande que advém não somente da escola, mas também de uma sociedade que sempre foi excludente e preconceituosa com os alunos deficientes, com as pessoas deficientes. Notamos também que, para superar esse desafio, a escola precisa se unir, não somente com os profissionais da escola, mas com os pais, com os professores, com a comunidade escolar como um todo, e os demais alunos, para que possam acolher os alunos especiais com respeito às suas especificidades. Notamos também que a inclusão no espaço escolar tem muitos aspectos que precisam ser modificados para atender a essa demanda. Tão especial que são os alunos com necessidade educacional especiais e que já existe grande avanço nos espaços da rede regular de ensino para esse atendimento, mas ainda é preciso que haja muitas mudanças nesse contexto. E no caso do aluno surdo, é necessário, além da inclusão escolar, a presença de um intérprete em sala de aula, para auxiliar tanto o professor, se esse não tiver o domínio da língua de sinais, quanto a mediação do aluno com os próprios colegas. Observamos também que, nesse contexto das conquistas já alcançadas através da promulgação das leis que tratam dos direitos e deveres dos alunos com necessidade educacionais especializados. Dentre estes, os surdos potencializam, sim, a inclusão deste no contexto escolar. Essa potencialização vai desde seu direito à matrícula na rede regular de ensino, ao apoio ao atendimento educacional especializado na AEE, na sala de recursos multifuncionais, e também à presença do intérprete em diversos espaços. constatamos também que, apesar de ainda existir diversas lacunas no cumprimento efetivo das leis e decretos, que asseguram os direitos dos alunos com necessidade educacional especializada, tais documentos abrem diversos horizontes para aquelas crianças, aqueles jovens, aquelas pessoas que estavam esquecidas à margem da sociedade. Então, é isso que o nosso trabalho traz. Espero que vocês gostem. É uma discussão muito boa. Então, a nossa contribuição foi essa para a educação especial. Então, fiquem todos em paz.